Fala amigo da cachaça, Luiz Pedro, cachaceiro, aqui da Cachaçaria SP, no edifício Copan, em São Paulo. Como vão vocês, tudo bem? Comigo tá ótimo, hoje chegou o dia de gravar uma cachaça, meus amigos, não sei se vocês conhecem isso daqui, hein? Essa é a Brasil Chique, Carvalho Americano. Essa cachaça é maravilhosa, essa é uma cachaça, eu vou mostrar pra vocês porque que eu sei que ela é maravilhosa. Essa aqui tá fechada só pra gravar. E essa é a Brasil Chique, meus amigos, ganhou medalha de ouro no concurso do Espírito de Bruxelas. Sabe o que é isso? Isso é muita coisa, viu? Espírito de Bruxelas é o campeonato mais respeitado do mundo dos destilados. Ela é uma cachaça que foi envelhecida seis anos em Carvalho Americano, só que é barril de primeiro uso. Então, e tem outro detalhe, os barris que ele comprou tem tostas diferentes, nível de tostas diferente. Então são mais de quatro tipos de tostas diferentes pra fazer um blend de Carvalho, mas é maravilhoso isso aqui. Se você fuma charuto, fuma um charuto tomando uma cachaça dessa, você vai ver. Grande parte do pessoal que vem aqui comprar essa cachaça aqui sempre comenta isso aí. Tem uns charuteiros aqui perto aqui. Vem pra cá que eu vou apresentar uma charutaria que tem aqui perto também, uma tabacaria super bacana. Essa cachaça vai estar aberta aqui na loja pra vocês experimentarem, tá? Brasil Chique, lembra? É feito lá em Bragança Paulista. Uma cachaça aqui do interior de São Paulo, um dos climas mais bacanas pra se plantar cana e pra se viver também, tá bom? Vamos experimentar? Mas não vai ser essa daqui, né? Eu vou te mostrar, ó. Essa aqui é a minha, onde ela tá, ó. Eu tomo, eu tomo, eu tomo. É, eu sou sincero. Essa aqui eu tomo, eu gosto, gosto bastante. Gente, muito obrigado, Giba, lá da Brasil Chique, que mandou essas cachaças aqui pra gente, pra gente experimentar. E ó como é que ela já tá, ó. A gente toma mesmo, cachaça boa a gente toma. Meus amigos, vamos tomar comigo? A minha, a sua, a nossa cachaça. Vamos ver o que que traz aqui? Eu já sei o que traz, mas experimenta. Abre a sua aí, abre a sua cachaça, experimenta comigo. Enquanto eu vou tomando, você dá aquele joinha no canal, aquele like, já manda pro amigo cachaceiro, pro amigo que tá aprendendo a tomar cachaça também, aprendendo a tomar cachaça boa. Extra Prêmio, seis anos, Brasil Chique Carvalho Americano. Vamos lá. A primeira coisa que você percebe nessa cachaça, ela é muito aveludada. E ó como ela é persistente, ó como ela fica. Vai respirando, que você vai sentir nessa cachaça. Coco, baunilha, é, tofel, é, nossa, vem um monte de coisa aqui. Coco, principalmente, mas cachaça é maravilhosa, cachaça é deliciosa. Me segurando, pode tomar o segundo gole aqui, que a gente ainda tem que gravar pro Instagram também, tá bom? Meus amigos, venham aqui na loja conhecer, Brasil Chique, seis anos, Carvalho Americano, a garrafa é linda, a bebida é maravilhosa. Isso é uma experiência, hein? Uma experiência que você tem que ter na vida. Uma Brasil Chique, seis anos. O amigo aceita uma cachaça? Daí vem o desespero. Hã? Essa aqui? Tá bem, o negócio é sujo. Sujo. O passado não é sujo, cara. O passado é difícil. O passado é difícil. Ninguém vai ficar com ele. Ficíssimo, tá decorando. Tá demorando pra decorar. Tá demorando pra decorar. Coco, baunilha, arroz. Você vai sentir. Você vai sentir. Você vai sentir. Vamos lá, onde? Onde eu não sei, mas vamos. Não, 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 não. Vou fazer aquela que eu já falei que eu vou pegar das minhas aqui, porque é da minha condição. Também tomada, tomada. Tomada. Bom, bonito. Deixa vir à vontade. Espera mais um minutinho. Até a hora que vem à vontade. A hora que vem à vontade, a gente... Tá meio barulhento hoje, hein? O som tá escapando por aí. Tá vendo o desespero. Pachucando o coração. Para de rir, gente. Seu monteiro vai gravar, hein? Repara. Agora é sucesso, meus amigos. Tá meio desespero. Fique quieto, todo mundo. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto